Devorar é um filme de suspense psicológico de 2019 escrito e dirigido por Carlo Mirabella Davis estrelado por Halle Bennett, Austin Sovell, Elizabeth Marvel, David Hach e Dennis O'Hare. O filme teve sua estreia mundial no Tribeca Filme Festival em 28 de abril de 2019. O conteúdo manifesto do filme trata da vida de um casal jovem, emoldurado por um entorno completamente opressivo. A protagonista, Hunter, se vê esmagada por seu sogro e sogra, totalmente dominadores e manipuladores, ao passo que seu marido é o produto mais bem acabado desse arranjo patriarcal, em que tudo que conta é o dinheiro e no qual se confunde êxito com felicidade. O andamento da trama, no entanto, nos coloca frente ao corpo de Hunter e de sua compulsão em engolir pequenos objetos e defecá-los. São os muitos sapos que tem que engolir, para exercer o papel típico da boa, dedicada e linda esposa. O que me interessa muito de perto nesse filme é o desconforto que ele gera. É uma afetação gerada pela trama, pelo modo como se conduz a narrativa do ponto de vista fílmico, propriamente. Mas é muito legal isso. E eu li várias crônicas, enfim, sinopses, em que esse desconforto também é narrado. Ou seja, ele produz esse impacto e é um impacto de natureza corporal. Para entender um pouco o que eu estou querendo dizer com isso, eu acho que eu preciso apresentar minimamente o contexto. O filme se passa num núcleo familiar, organizado de forma absolutamente patriarcal e composto da protagonista, que é a Hunter, a esposa, sogro e sogra e o seu esposo, obviamente filho de leto do casal. O que acontece, no final das contas, esse arranjo vai tomando conta da vida da protagonista. E ela, de alguma forma, vai sendo pressionada, massacrada por esse contexto, a ponto de fisicamente você sentir que se trata de uma opressão. Ela desenvolve, em função disso, uma espécie, uma compulsão, na verdade. Ela passa a engolir pequenos objetos e defecá-los e depois, inclusive, procurar por eles no vaso sanitário e depois ela vai dispondo cada um desses objetos como se eles fossem pequenos troféus. Não é preciso ter dúvida que essa compulsão está relacionada àquilo que ela tem que engolir para exercer o seu papel de esposa em conformidade com as expectativas que são dirigidas a ela. E ela se desdobra para fazer esse papel, inclusive, de ser a melhor esposa, de ser atenta, enfim, de cuidar da casa e coisas dessa natureza. De outra parte, o entorno, o contexto, ou seja, as três personagens com as quais a protagonista mantém interações, a rigor, não tem nenhum tipo de consideração ou atribui qualquer tipo de importância a ela. Ela é uma peça do mobiliário, apenas e tão somente. E isso fica muito evidente porque, em um sem número de vezes, ao longo do filme, ela é interrompida pelo marido para que ele possa atender ao telefone, cuidar de um ambiente de trabalho, enfim. E eu acho que isso, assim, é importante destacar, né? Está muito relacionado aos reclamos que as mulheres têm dos relacionamentos, nesse sentido de que, de fato, elas são acessórias no arranjo como um todo, né? A opinião delas, o tipo de expectativa que elas têm, enquanto tal, né? Não ao exercer o papel de esposa, mas as suas expectativas objetivas, como seres humanos, ficam muito ao largo de serem atendidas. Outro elemento que eu acho que é muito importante chamar a atenção é que esse é um filme corporal. Ou seja, os efeitos que ele nos produz, enquanto ouvintes, enquanto assistentes, se fazem acontecer no corpo da protagonista. E isso é muito importante porque é tudo muito afetivo. Ela chega a engolir coisas que são pontiagudas, depois tem que colocar para fora, ela passa por duas pequenas cirurgias para extrair material do seu estômago, né? E vai se vendo que a rigor, ela reage, ainda que seja dessa forma compulsiva, a opressão que ela sofre, que não é pequena. É importante dizer aqui que muita gente que eu li, viu uma filiação quase que direta, imediata, com o bebê de Rosemary, né? Com o filme Bebê de Rosemary, que também é um filme de terror, está na vibe da trama psicológica. E eu acho legítimo essa aproximação. Mas é um outro filme que eu assisti há muito tempo, é um filme antigo, que se chama Encaixotando Helena, e que eu acho que é uma proximidade, com o qual eu acho que é uma proximidade maior, porque no final das contas, esse efeito da compressão, no caso do Encaixotando Helena, vai implicando em mutilações do corpo dela, até o ponto que ela, de fato, fica praticamente tronco e cabeça, e cabendo numa caixa, né? Me parece que é disso que trata também o filme O Swallow, e acho que ele tem uma relação muito imediata com a condição das mulheres, e é muito interessante, porque, depois que eu não vou ficar dando spoiler, né, mas enfim, tem uma dinâmica, vocês vão poder ver se casos se interessam por assistir, e, ao fim, há uma longuíssima sequência, enquanto se desenrolam os créditos do filme, né, em que esse drama privado da protagonista é como que cotejado com mulheres que estão em trânsito e que vivem elas mesmas os seus próprios dramas, né? Aqui, já no sentido de concluir, e inspirado pelo tipo de afetação que o filme produziu, eu fico sempre pensando, isso me reanima a pensar, se haveria, de alguma forma, a possibilidade de escrever uma história secreta das mulheres. Quero dizer o seguinte, o tipo de situações que as mulheres vivem em ambiente doméstico, né, porque se há muita violência no mundo de fora, guerra, guerra civil, enfim, tudo isso, né, na normalidade da vida doméstica, há um nível de violência que é descomunal. Se inicia aqui, pode-se ver pelo filme, né, no tipo de mutilação que um determinado, os papéis que as mulheres produzem, né, mas também relacionado ao fato de que mulheres e crianças, colocadas diante de um parceiro masculino, né, são vulneráveis e não rara, elas são muitíssimo agredidas e não apenas do ponto de vista físico, né, aqui no filme nem é o caso, não há agressão física, constrangimento por parte do marido, mas o fato é que é um contexto que, de fato, mutila as mulheres por força do próprio papel que se atribui a elas, né, e pelo tipo de atitude que elas têm, no sentido de tentar corresponder a esses papéis, né. O filme é muito importante porque coloca essa questão, mas eu acho que desnuda corporalmente a intensidade da agressão que, em particular, as mulheres sofrem em ambiente doméstico.